FN nativa, nativa Boa tarde Aqui no estúdio da Nativa O estúdio nunca ficou tão bonito Esse estúdio É bem frequentado na Maravilha Mas, vem cá, vocês A gente estava conversando aqui Dizendo pra mim que já começaram a fazer show Mas vocês já se acostumaram Com essa ideia De fazer tanto sucesso assim Ou vocês estão bem assustadas ainda? Ah, eu acho que A ficha vai caindo aos poucos Eu acho que a nossa ficha caiu Literalmente agora Nesse fim de semana que foi o nosso primeiro show Quando a gente viu as pessoas Cantando já a nossa música Aí que a gente, caraca Conhecimento chegando É verdade Pois é, porque até então A gente estava muito entre a gente Não sabia como estava repercutindo Foi extremamente incrível Agora me diga aqui, como é que Na cabeça de vocês assim Vocês participaram do programa Foi lá que foi montado o grupo Enfim Como é que é na cabeça de vocês quando vocês pensam assim Tinham 5 mil candidatas, é isso? É, foram inscrições 5 mil inscrições Aí vocês foram selecionadas, participaram Foram avaliadas por profissionais Super competentes E escolheram vocês 5 Como é que é isso na cabeça de vocês? A gente se sente muito feliz Muito honrada E espera conseguir retribuir toda essa Essa confiança que colocaram na gente A gente está trabalhando muito para isso E eu acho que o resultado está aí Nos nossos CD, nos nossos shows E a gente está tentando sempre aprimorar Dá um medo da responsabilidade ou não? A responsabilidade é grande É muito grande O medo da responsabilidade vem porque A gente quer retribuir de verdade Essa confiança que eles tem na gente E que os fãs estão depositando na gente também Então é uma responsabilidade enorme Mas a gente está pronto para encarar Qual foi a parte mais difícil que vocês acham? Desde a inscrição até o final O que foi mais difícil? Mais complicado para vocês? Eu acho que é diferente a resposta para cada uma, né? Pode falar para todo mundo, não é problema Pode falar Para mim? Para mim o mais difícil é agora Estar longe da minha família e dos meus amigos Você é de onde? Na cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul Rio Grande? É Então tem uma gaúcha, uma carioca? Isso Caprichaba, caprichaba E duas caloristas Legal, legal É bem complicado mesmo esse lance De estar longe da família Os amigos batem uma saudade Mas é uma... Um tempo bem difícil para a gente também Pelo menos para mim Foi um tempo do reality Que nós tivemos que ficar em casa Com os objetivos E nós tivemos que superar É... 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 Superar na dança Na música E voltar Preparadas para a final Mas foi um tempo assim Bem complicado Bem difícil assim De ansiedade Legal, legal É... É... Pra mim A parte mais difícil Foi toda a parte de eliminação Então... Porque eu estava no meio de gente que já cantava há muito tempo Tinha gente que já tinha carreira Tinha... E eu nunca trabalhei com música Então pra mim Eu era tipo... Oi, quem sou eu? Nada a ver... Entendeu? Quem roubou? Quem roubou meu portão É tipo... Sabe? E eu... Foi assim... Foi a época toda de eliminação Foi tudo eu com medo Achando cada... Cada dia eu ia sair Cada dia eu ia sair Mas cada vez que eu ficava Foi mais um ponto de... De confiança assim Chegou... Eu acho que eu só fui ter a minha confiança mesmo Própria Quando ele chamou meu nome Que eu ganhei Entendeu? Porque eu não... Eu não acreditava que eu podia chegar Pra fazer isso aí Legal Deve ser muito complicado realmente Na cabeça de vocês É... Pra mim o começo do reality foi difícil Porque tudo foi uma novidade Você... Se expor dessa forma Sabe? Com câmeras É... Filmando tudo que você faz Assim... Todos os seus erros são expostos É... Bem complicados Então... Com o tempo assim É nítido isso até Eu sempre digo que é nítido assim É a minha evolução No programa Então sem dúvida o começo foi Eu fiquei um pouco inibida no começo Fui me soltando É... Bom... É... Pra mim assim Como a Carol Uma... Uma fase antes da final O Rick tem uma missão Pra cada uma Nós tivemos quatro meses Pra nos preparar pra essa missão E esse tempo da espera Eu acho que foi o mais difícil Até... Eu ia comentar uma coisa que aconteceu Comigo e com a Bruna Nós fazemos algumas aulas Durante esse tempo E uma vez a gente tava voltando De uma e conversando Ah... Como é que você tá? Ah... Esse tempo é meio difícil A gente fica insegura Às vezes Pensando se vai dar certo Aí uma falou assim É... Às vezes... Às vezes a gente até chora De certeza é outra E às vezes a gente até chora Aí a gente... Tá bom... Quase toda semana a gente chora Tá bom... É uma missão assim Na volta pra casa Tipo... Tá bom... A gente chora Às vezes a gente não chora É verdade É porque é muito complicado Porque a gente tava ali Tentando matar um leão por dia também Só que sem ver a evolução da outra também Né... Então a gente tava no escuro ali É... Tem que ter muita confiança É... Agora você falou do Rick né O Rick Bonadio Que é o produtor Idealizador O Rick Bonadio Mas como é que é trabalhar com ele? É realmente difícil? Ele é complicado? Ele é exigente? Eu gosto... Eu gosto dele Ele é um chefe muito legal Ele é muito legal Mas... Ele é bastante rígido É... Perfeccionista Coisa assim... Nítida né? Todo mundo vê isso Porque ele tá muito dedicado com esse trabalho E... Ele quer tirar o nosso melhor Então essa rigidez Essa... Acaba sendo... Quem não conhece Vê isso de um lado ruim Entendeu? Mas não é Ele só é assim Pra poder tirar o nosso melhor E... E a gente agradece Porque a gente não tem esse tipo de... A gente não tem essa experiência toda Entendeu? E ele tem Então ele sabe como tirar o nosso melhor Coisa que a gente não sabe que a gente tem Que depois vê que realmente ele tinha razão Então a gente só tem a agradecer O nosso chefe Nosso paizão Mês do serviço! Te amo! Pra quem tá começando Isso é muito bom né? Tem alguém que puxa Sim, claro É muito fácil né? É muito legal ver também É... Ele tem anos de carreira E é muito legal ver a paixão que ele tem Pela coisa que ele faz, sabe? Cada vez que a gente gravava uma música do CD Você viu os olhos dele brilhando E falando Gente, tá incrível! É muito legal ver esse amor E a gente aprende muito com ele Mas é por causa desse amor todo Que ele faz tanto sucesso até hoje É verdade Exatamente E é esse mesmo amor que vocês estão mostrando Que vocês tem também Pelo que vocês fazem hoje E que eu tenho certeza Que vai dar muito certo também pra vocês Amém! Agora vocês já estão fazendo shows Que eles falaram comigo né? Uhum Então nós começamos no final de semana passado A fazer shows Nós fizemos o Zee Festival E fizemos o No Capricho Como é que foi assim o primeiro show? Fui incrível Os dois foram incríveis Porque Foi tudo uma grande novidade pra gente E a gente não tava esperando a receptividade do público Até porque a gente fez os dois primeiros shows Sem o nosso CD lançado Nosso CD tá sendo lançado hoje Esse aqui que a gente tem pra você ver Muito legal Foi ontem na verdade Hoje já dá pra encontrar em todas as lojas aí E então pra gente A gente não tava esperando tanta receptividade Até porque a gente não tinha o CD E o show foi todo autoral Acho que tem um cover aqui no show né? As pessoas já sabiam cantar assim Algumas lojas Isso pela força que as rádios tem nos dado Inclusive a Nativa tem nos dado muita força Tocando a nossa música E a gente só tem a agradecer Foi lindo Acho que foi uma experiência maravilhosa pra todas E foi muito legal porque O nosso primeiro show foi num festival De bandas internacionais Nós éramos a única banda de mulheres Então no começo a gente ficou meio nervoso assim né? Tipo as meninas não tão aqui pra ver a gente né? É muita menina Mas foi super legal porque A gente trocou muita energia A plateia veio junto com a gente É verdade Muito legal Bacana bacana Eu tenho certeza que você é só o comecinho Amém Do que vocês tem pela frente Tô aqui com um CD muito bacana Muito bonitinho Autografado inclusive As girls Tem o que? Isso aqui é um brinco é isso? Isso é um Que pode Vai lá Carol É um brinco que pode ser usado também como pingente e chaveiro Muito bacana Muito uso Esse é o nosso símbolo Esse é o símbolo do nosso grupo Que é um gizinho das Girls O CD vem numa caixinha junto com o CD né? Dentro da caixa vem esse brinco de um Um mimo Um gê aqui muito bonitinho Eu gostei dessas carinhas aqui Então Se você quer ter um brinco lindo e maravilhoso das Girls Compre o CD Isso vai E se você quiser usar dois brincos Compre dois CDs E aí E aí E aí E aí E aí O que você falou aí são Representa cada uma de nós Cada uma de nós é uma bonequinha A gente assinou aí embaixo da nossa bonita Muito legal Muito bacana Então parabéns Ó Tá aqui o CD com 14 faixas Sendo que a última faixa é Guerreiras Guerreiras Não deve ser por acaso Exatamente Então um beijo grande pra vocês Obrigado aí Carol Anny Nath Bruna E Jenny As Girls Obrigada Obrigada Um beijo para os nossos fãs do Rio de Janeiro Um beijo para o pessoal da Nativa que está sempre ajudando a gente O espaço de vocês é muito importante para a gente Muito obrigada Legal E agradecer que tem por assistindo a gente Ou ouvindo a gente Beijo para vocês que ouviram os tweets aqui Vejo pela internet na linguagem As pessoas que vieram aqui na Nativa Tem a menina do fã clube ali fora também É Mais gente chegando Mais gente chegando E ó Quando ficarem muito, muito famosas Votem aqui Não esqueçam Com certeza Valeu, obrigado Beijo para vocês E aí